Ministério do Ensino Superior de Ciência e Cultura, dissemina o Decreto-Lei nº 14-2022, com o direto autor do direto conexo da entidade e do município de Bobonaro. E a disseminação do Decreto-Lei nº 14-2022, com o direto autor do direto autor do direto comunitário do município de Bobonaro. Ministro do Ensino Superior de Ciência e Cultura, Longuinos dos Santos e a minha intervenção confirma, o Governo do Parlamento Nacional aprova o decreto lei nº 14-2022, o razão fundamento marca a tua segura não protege individual para o meu interesse, copia obra em uma série de unidades, nessa música não será selecidada. Então, a gente acompanha, nós tivemos o direito de colaborar com a Constituição República, que é a Ratu, nós asseguramos que a criação e a construção, nós produzimos uma comercialização literária, científica, cultura, artística, nós nos protege este dia, direto autor, ser adiante. Ente comissão Ziguei e Parlamento Nacional, não trata assunto educação não cultura, António Verde Al-Jatedem, decreto lei nº 14-2022, Parlamento Nacional Maca Cria, ato regula, não protege, cantor inclui, é uma indivídua, não pode usar, é uma minha obra, a minha licença. Né, iniciativa, Parlamento Nacional, beijamos o lei nº. Lei nº. coli a conva, código do direito de autor, e direitos conexos. Simples, coli a ambas, a criação, a tua segura, que protege, vai direitos de autoridade, especialmente, coli a claro, que ataca, artística, quando se alocante, a reta, então, a lei nº. se protege, se protege, a lei nº. a segura, direitos de autor, no direito, vai, é uma timorra, o todo. Presidente Autoridade do Município, Bobonaro, Ernesto de Oliveira Barreto, confirma, lei nº. importante, a cidadã, no autoridade do município, aprecia o Parlamento Nacional, no governo, Belém, Ramoso, on a lei nº. Banda Música, local, e o município, Bobonaro, agradece, para o governo, no Parlamento Nacional, criou na lei nº. ato, vele motiva, on a artista, se reproduz, nhe obra, música, Rássic, no evita, on a pessoal, balón, canta, música, emasel, luknia, am. maona, am. ma. Crián, ato, haluk, cria, leida, nesang. nº. e, mais, lak, consegue, e, agora, ane, padreiro, leite, latene, ne, ma. be, ho, min. stere, e, 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 O que é a minha parte artes? Eu estou aqui atrás. Eu estou aqui atrás. Eu estou aqui. Eu estou aqui em passado. O que aconteceu? Eu estou aqui em artista, eu estou aqui na música. Eu participo do decreto de lei número Sandro Sinhat, para o reino do Núrguo Sinhuá, autor do decreto direito de conexão, E também participa com a liderança local, banda artista, pintura, cliente, estudante, escola, inclui serviço de linha ministerial de Cira e o município Bobonaro. Com a fronteira Bobonaro, Humberto dos Santos, RTTL.